Olá, eu sou o Caio Zamboni, estive aqui conversando com meus amigos Fabrício Fogagnolo e Luiz Fabiano presente e Taniguchi, sobre as fraturas de patela. Convido vocês a ouvir o nosso podcast oficial da Rádio SBOT, da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Venha participar do nosso bate-papo sobre as fraturas de patela.